Fala rapaziada, tudo bem? Hoje recebendo aqui, no povo na TV, esse cara que, cara, manja dos sons aí, viu? Comanda as pistas e não para por aí não, tá? O cara é mil e uma utilidade, faz porta de loja, vendedor, faz de tudo um pouquinho. DJ Alok, chega pra cá! Ah não, pô! Não é o DJ Alok não. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tranquilo. Beleza, senta aqui, fica à vontade. Gente, brincadeiras à parte, não é o DJ Alok, é o DJ Bob Dila. DJ Bob Dila, pra você que tá acompanhando, satisfação em estar aqui contigo hoje, pra galera que acompanha em casa. É quase um Alok, um Alok de Juara, tá bom assim, né, cara? Pô, você comparar com o Alok é tudo de bom, né? Ah, você até é louco, cara. Eu sou fã do Alok, mas sou seu fã também, por ser aqui da cidade de Juara, né? E, pessoal, vocês viram o grave? Você consegue fazer a voz do... Boa noite. O cara, ó o grave da voz do Bob Dila. O nome verdadeiro? Jefferson. Jefferson Santos, conhecido aí na zona do rádio também, que eu trabalhei há um tempo, né, como radialista. Então a galera, poucos conhece. O Jefferson Santos, que aqui em Juara a gente ficou bem conhecido mesmo como seu top DJ Bob Dila. Caraca, velho, tô vendo que o bate-papo vai ser bom. Vamos começar falando do seu trabalho de DJ. DJ. É. Quanto que você começou essa parada aí? Quanto que você começou esse gosto por ser DJ, de querer tocar aqueles instrumentos ali, que eu não sei como é que é o nome, acho que é mixer. Ah, sei lá, velho. Explica aí. Por onde que você começou e quando que você começou a gostar desse negócio? A verdade é a paixão pelo mundo da música, assim, eu já tenho desde criança, né, quando a gente morava ainda no sítio ainda, eu costumava pegar as fitas do meu tio lá, eu toca a fita dele lá e colocava as músicas. E meio que conversava ali, parecia que era o cara que tava na rádio, né, que a gente acompanhava o rádio 4 horas da manhã. Então eu conversava sozinho ali e colocava as músicas pra tocar. Então já começou ali a paixão pela música. Na escola, eu era aquele cara chato que fazia questão de comandar o som da escola, eu não aceitava que outro fazia isso de jeito nenhum. Então a caixa de som que tinha na escola, o somzinho que tinha lá, era o Jefferson, que na época é conhecido como gigante, já fui conhecido como pastelzeiro, como negão, e assim vai, né. Em cada escola, no tempo de criança, a gente não tinha muito essa ideia que hoje rola, né, que é o bullying, né, na nossa época. Então era normal alguns apelidos que aconteciam, o tempo passava, é tanto que eu tenho um grupo de escola até hoje, no meu WhatsApp, que renovaram. São só o pessoal, o tempo de escola, então lá o pessoal nem me chama de Jefferson, só me conhece como o gigante. O gigante, é o gigante pelo fato de você, você tem quanto de altura? Eu tenho 1,93. Caraca, jogador de basquete, esse é o jogador de basquete mais fraco da Juara, tá? É o mais fraco, esse aqui não joga, esse aqui não joga. Esse é o mais fraco, por isso não joga. Tá, mas já que você falou, já que eu tô falando de basquete aí, tem algum esporte preferido seu ou não? Ah, eu gostei do vôlei, sempre gostava, gosto muito de vôlei, né, joguei um pouco de futebol, mas aí o tempo passa, a idade vai chegando, algumas contusões. Aí estou fora da área agora do esporte já faz um tempo. É, mas tem tudo a ver com o vôlei, né, cara? Pô, olha o seu tamanho, né? Eu jogava bem, pô, eu jogava bem, eu fazia raiva quando ia na quadra, eu uns bloqueia até massa, tinha umas pancadas até legal de vez em quando quando acertava. O Bob, vou te chamar de Bob, vou te chamar de Bob, ah, sei lá, o seu nome é artístico, né, é o seu nome artístico. E aí, quando que você comprou o seu primeiro mixer e você já sabia já como que trabalhava com aquele negócio ou você, tipo, procurou pesquisar no YouTube, igual acho que a maioria das pessoas fazem, pra poder aprender algo do tipo assim? Ah, o primeiro mixer foi difícil, né, brother, porque é igual eu vejo sonhos de muitas aí hoje que querem ser DJs, mas o equipamento não é fácil, porque às vezes você não tem o financeiro. Então, quando eu falei pra você, na escola, brincava, aí fui morar na cidade, né, conheci um pessoal do grupo de pagode Frenesi, que é lá de Ariquemes, Rondônia. Frenesi, né, foi quando eu conheci o pessoal, aí o pessoal falou, pô, você tem uma voz bacana, vamos aí com a gente e tal, não sei o que. Eu falei, ah, eu sou muito vergonhoso, né, e tal. Mas aí foi quando eu conheci o verdadeiro mundo da música, né, foi quando eu comecei a me interagir com a música. Entrei num grupo de pagode, nesse grupo de pagode eu fiquei três anos, aí desse grupo de pagode foi quando resolvi conhecer Mato Grosso. Mas no pagode você cantava? Eu, eu tentava. É só uma frase assim que eu falei. Dá uma falinha aí, dá uma falinha aí. Dá uma falinha. De algum pagodinho. Naquela época a gente cantava muito. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na vó. E assim vai. Caraca, velho, que massa. Bacana mesmo. Tá, mas pode continuar aí. Então, aí nesse grupo de pagode a gente veio conhecer o Mato Grosso. Vim conhecer o Mato Grosso, Coniza. Na época que a Coniza ficou mais famosa, 2005. Então naquela época nós estávamos lá, eu vim para a Coniza, a gente viemos no intuito de trabalhar numa fábrica de cabinhos de vassoura. Já trabalhei nesse negócio aí. Já trabalhei quando era pequeno. Ah, aquele trem ali arralado, hein, meu amigo. Nossa senhora. Tudo quanto é máquina ali que você pensar. Para quem não sabe, pessoal, eu já fiz de tudo um pouquinho nessa vida aí. Ele tem aquelas máquinas, tem aquele aparelho lá que faz a cabecinha ali do... Atopia, né? Acho que é a tal da Atopia lá. Tem uma que lixa. É, eu não sei muito o nome desse trem não, porque eu não dei muito bem com aquele negócio não, entendeu? Então aí eu vim para o Mato Grosso, estava lá trabalhando numa fábrica de cabinho. A gente sempre ouvia a rádio, né, no final de semana. E aí o cara um dia lá falou assim, ah, nós estamos precisando de um locutor, não exigimos experiência, basta que tenha vontade de querer trabalhar na rádio. Falei, rapaz, o pessoal falou que eu sou bom nesse negócio, né, que eu tenho uma voz bacana. Falei, eu vou lá fazer um teste. Fui lá fazer um teste com ele, fiz um teste de um dia para conhecer o estúdio. No outro dia o locutor tinha ido embora, o locutor que era o meu professor. Aí o dono da rádio então já chegou lá e falou, a partir de hoje você é o locutor. Eu falei, mas que lado, para que lado que eu vou agora, o que eu faço para ele, né? Ele falou, não, senta aí, vai tocando umas músicas. Você viu como é que toca as músicas? Eu falei, eu vi. Então, de vez em quando você manda um alô aí para a sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para a galera que está te ouvindo aí. Eu falei, mas eu nem sei quem que está ouvindo, não estou vendo, né? Eu vou trocar o braço aqui. Eu vou trocar aqui. Está difícil, né? Aí, de repente, ele falou assim, não, pode ficar aí. Eu fiquei lá no horário, fiquei tocando música. Aí ele me deu uns papéis lá, que era para fazer umas divulgações, alguns patrocinadores, alguns recados. Que naquela época o pessoal da linha mandava muita cartinha, né? Então eu fiquei por ali. Dois dias depois eu já estava falando igual um cigarrão. Falava que só, já não deixava nem tocar mais a música, né? O que eu queria mesmo era falar mesmo, o que eu achava era bonito eu falando ali. E aí começou a paixão pelo rádio. Quinze dias depois, as festas de comunidade. As rádio comandava naquela época lá, né? Em 2005. E aí ele falou assim, ó, final de semana você vai para a linha tocar um baile de comunidade junto com outro locutor. Eu falei, tá bom, né? Mas o que você quer que eu faça? Ele falou, você vai ser o DJ, você é o cara que comanda as músicas. Eu falei, mas... Ah, meu Deus. Aí você pensou assim, é agora? Não, eu pensei, nem pensei nada. Eu falei assim, vou lá ver o que acontece. Eu falei assim, mas e aí, e os aparelhos, né? Aí ele falou assim, os seus aparelhos que você vai tocar, você tem um MD, dois disc-man e uma parte daqueles aparelhos de som que antigamente diziam que eram 3 e 1, que tinha uma parte que tocava o CD. Ele tirou uma parte daquela e colocou para a gente tocar. Então, era o que eu usava para tocar. Então, você colocava a música no ponto, colocava o fone de ouvido ali, ouvia se era o que você queria, deixava ela pausada. Ia lá e conectava o cabo da mesa para sair o áudio lá para o locutor mandar lá para frente. Então, foi aí que começou a surgir o trabalho como DJ, mas até então não era conhecido ainda como Bob Dilla. Fiquei ali um tempo no Mato Grosso, em 2005 até o finalzinho ali. Em 2006, eu fui embora de novo para Rondônia. Aí, chegando lá, vamos de novo nessa batalha. Fiz um curso com o DJ André Ribeiro, DJ Lafa, também lá de Ariquemes, que é o pessoal do Estúdio L. Está lá com a gente ainda até hoje. Pessoal gente boa pra caramba. E aí, foi quando eu fiz o curso, o primeiro CDJ eu não tinha condições de comprar. Tocava no equipamento de alguns companheiros. E aí, o primeiro equipamento que eu comprei, cara, foi um sarro. Por quê? Por quê? Rapaz, não era um CDJ, né? Fui lá e comprei uma CPU zona assim, né? Aqueles computadores, aqueles monitor, era daqueles de... Como é que fala? É o tubão, acho. Rapaz, os meninos falavam que pra carregar meu equipamento tinha que alugar dois carros, né? Um era pra levar o DJ, o outro era pra levar o equipamento. E a TV? Tinha que levar aquele televisãozão imenso, cara. E aí, com cuidado, né? Pra não quebrar o... Se quebrar, já era. Quebrou o monitor do DJ, já era. Aí, passou-se uns dois meses, aí veio a evolução, consegui comprar um monitor tela plana daí, né? Já ficou mais pra carregar. Aí, foi um... Tá no tempo, aí... É... Fui parar na cidade de Cujubinho, Rondônia, deu um tempo por lá, consegui comprar a minha primeira... Você, você... Perdão, você rodou bastante cidade ali, né, ô Bob? Ah, bom, em Rondônia ali eu conheço quase, assim, ali próximo do Mariquemes, ali a região inteira ali, né? Assim, ali, se você falar, é perto da capital ali, todas as cidades ali eu conheço ali. Aí, foi quando eu consegui a primeira controladora, uma DDJ USB, né? Que é da Piner. Aí, dali pra cá, a gente já começou a fazer um trabalho diferenciado, né? Como eu diria. Essa controladora, só que o pessoal em casa tá assistindo, pode entender o que que é, afinal. É aquele... Ou o mixer, como é que é? É, a controladora hoje, ela é... Ela é, na verdade, na época que as pessoas falavam em tocar ainda, falavam assim, CDJ, né? O CDJ, uma picape... As pessoas hoje entendem, mas se você fala assim, algumas pessoas falam assim, o CDJ é uma picape. A controladora, ela unificou o CDJ com o Mix. Então, ela se tornou uma controladora, porque ela é tudo mais prática, tudo acoplado em um só, né? Você praticamente só usa ou o pendrive ou um cabo USB na controladora no seu notebook. Caramba, que legal, cara. Eu acho super bacana aquilo ali, o pessoal tocando aí. Como é que é o barulhinho? É o Scratch. É Mix? Como é que é o nome daquilo? É Scratch. Scratch. Quando você faz o Scratch. Scratch. Ô, produção, se tiver o barulhinho do Scratch, como é que é? O Scratch. A mixagem nada mais é quando você soma as duas batidas juntas, né? A mixagem é quando você passa de uma música pra outra. Por exemplo, você tá na balada curtindo, a música tá massa. Você nem percebe quando o camarada encaixa uma música na outra. De repente, você já tá cantando outra música e fala, poxa vida, entrou nessa música, eu nem percebi. E a vibe continua, né? Que nem a galera mesmo gosta de dançar forro, às vezes em meia hora e sem parar. Então, é feito uma mixagem, pra não ter pausa e nem ter aquele tropeço, né? De mudar de ritmo. Você, além de você tocar, você também dança ali? Porque, tipo, cai naquela energia da galera que tá lá te assistindo e acompanhando. Aí eu sou DJ e eu falo pra galera que eu sou meu próprio dançarino também, né? Que eu já vou tocando ali, vou dançando. Às vezes depende da sua energia que você passa pro público, né? Pra galera vir, interagir, dançar com você. Eu gosto da galera que tá perto, que vem, que dança, que pula, que brinca. Então, às vezes, se você só tocar a música ali, fica como se fosse um pendrive, né? Algo muito robótico. Então, eu gosto da coisa mais humana. Sentir o calor humano, a gente vai pra perto. Se for preciso, a gente vai lá na mesa, né? Aí traz pra cá. Se você não vem, eu vou até você. Aí a pessoa te contrata somente pra tocar ou tocar e dançar? Não, geralmente eles contratam só pra tocar, né? Isso aí a gente já manda de brinde no pacote. É o brinde, é o brinde. Ei, coisa boa. Caraca, velho. Bom, agora vamos pro outro assunto, tá aí. Falando aí de DJ, essas paradas todas. Tem outra coisa que você faz também que eu admiro pra caramba. E... Que é porta de loja, né? São aquelas propagandas de porta de loja. E aí, minha senhora, chega pra cá, vamos comprar. Conta aí. Você gosta de fazer isso? É algo bacana? Pra mim, é prazeroso. Eu amo fazer isso. Fazer porta de loja, trabalhar com locução. Foi uma das minhas primeiras paixões que eu tive, né? Então, eu até hoje sou apaixonado. Eu faço porque eu gosto mesmo. Eu acho massa quando eu tô lá na frente. Eu tô lá fazendo barulho, convidando as pessoas pra vir conhecer a loja. Pra vir conferir de perto a promoção que as pessoas vêm. Tem aquele reconhecimento, não só pelo profissional que tá ali na frente. Mas que também vêm conferir a novidade que a loja tá ali oferecendo naquele momento. Eu acho isso massa demais. Então, é prazeroso pra gente. E também pro dono do estabelecimento, né? Que ali tem um profissional trabalhando na frente da sua loja. Que realmente traz um retorno, né? Pra aquele que ele tá balmejando no futuro. Caramba! Vou fazer o seguinte. Eu não preciso nem mexer aí, Flávio. Eu sou um cliente. Eu vou passar aqui. Eu quero que você me convença. Você tá na porta de uma loja. Faz de conta que você tá na porta de uma loja aqui agora. Eu vou tá passando aqui. Você vai me convencer a comprar na loja em que você tá fazendo propaganda. Pode ser combinado? Opa, agora é. Então, porque... A loja é sua, que eu vou vender o que hoje? Hã? A loja é sua hoje. Não, eu sou o cliente. Sim, mas a loja é sua. Eu vendo o que hoje? Vende... Guarda-chuva. Vou vender guarda-chuva. Guarda-chuva, porque agora tá chovendo bastante. Beleza. Pode ser? Eu vou passar ali, tá? E aí você me convença. É uma loja de guarda-chuva. É uma loja de guarda-chuva. Beleza, vamos lá. Opa, beleza. Então, bom demais. Atenção, atenção. Você, meu amigo, tá passando do outro lado e quer lembrar você. Atenção. Opa, você aí. Olha só você. Quer lembrar você o seguinte. Chega mais. Ó, promoção de guarda-chuva. Nós já sabemos que o clima em Joara, ultimamente, tá bom de chuva, compadre. Então, portanto, não perca tempo. Sombrinha, guarda-chuva, menor preço pra você. Pagamento facilitado, tá bom? Até dez vezes. Hoje não tem por que o senhor se molhar. De repente, vai que o senhor se molha. Pega um resfriado, meu amigo. Pra que perder tempo? Vamos cuidar do tempo, cuidar da saúde e, é claro, fazer render um dinheirinho no bolso, né? Bora comprar um guarda-chuva? Bora. É isso aí, ó. Me convenceu. É isso aí que nós precisamos. Que as pessoas, às vezes, a gente tá na porta do comércio, as pessoas já sabem que tá vendendo naquele comércio, né? Mas, às vezes, ela precisa do quê? De um incentivo, né? Às vezes, uma troca de ideia. Às vezes, ela passa na sua loja, ela não quer nem comprar. Mas, de repente, você conversando com ela, trocando uma ideia, né? Você acaba fazendo uma compra. Você entra pra comprar um calçado. De repente, você vai levar o calçado, você vai levar uma meia, né? Porque você não tem como usar um tênis sem uma meia. Então, você precisa da meia. Primeiramente, eu quero agradecer aqui por você ter aceitado o convite, por ter vindo. E quem conhece o Bob aí depois, ó, já comenta no vídeo aí, tá? Fica à vontade aí pra poder comentar. Olha, eu conheço o Bob. Um abraço pro Bob. Um beijo pro Bob. Cadê o CrocBan, Bob? Segue lá a nossa página também, lá. Arroba DJBOBY. DJ Bob. E aí, qualquer hora, nós vamos combinar de trazer o Bob aqui. Você topa vir aqui tocar ao vivo? Opa, já topamos. Bob, um abraço. Que Deus te abençoe sempre. Muito, mas muito sucesso pra você, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço, mais uma vez. Que Deus continue abençoando a sua caminhada. Fico feliz pelo convite. Você não sabe o quanto. Isso nos deixa felizes. E eu queria deixar só uma deixa pra vocês aqui, ó. CrocBan, você se apaixona? Tem gosto de mandioca? Parece batata? Talvez seja de banana. CrocBan, vocês vão gostar. Sou uma coquente mais gostosa de Juara. Uh!